Você, o Marcelinho, o Flávio, que agora virou especialista em chuva, e o apoio do Marquinhos, é isso? Isso, essa é a nossa equipe do tempo. Beleza, então. Olha, diz que vai estar chegando um temporal em Maringá, por isso que já venha pra dentro do estúdio aqui. Deixa eu falar, ó, sua mulher já comprou dessas botas aqui, Bruno? Deixa eu ver a bota aqui. Não, ó, eu peguei um pequenininho ali, mas a moda agora é todo mundo comprar dessas botas brancas, grande, entendeu? A sua já encomendou a dela? Ainda não, rei. Não? Não, tem que comprar, então. Prepara que lá vem o golpe, rei. É mesmo? Ó, quer dar, ó, viu? Eu fui pro Rio Grande do Sul, a minha filha, a Evely, contou. Até o número que ela contou, ela falou assim, vou esperar, pai, pra ver quantas botas a gente vai contar. Contou 418 mulheres usando essas botas de galocha branca. Que bom que a Seralê divide em 12, né? Não, mas, por exemplo, bota de galocha tem muita gente que usa, por exemplo, o pessoal usa açougueiro, o pessoal que trabalha em frigorífico, só que essas botas lá, chuta quanto é o preço, rei? Quanto? 780 reais. É isso, rei? É melhor comprar essas botas brancas de açougueiro e botar na... Falou, tô na moda, ué. Ué, tamo junto. Ué, as mulheres tudo com essas botas... Se a sua mulher não pediu bota branca ainda de galocha, prepara que ela vai pedir, viu? Ainda bem que minha mulher não gosta de bota branca porque ela suja demais. Mas a mulherada, mais de 700 conto na bota e tava todo mundo mostrando a bota lá. Pelo amor de Deus. Vai, rei, você quer entrar na moda? Essas coisas você não pode falar no ar, não. Por quê, rei? Não, depois a minha mulher vai olhar, vai querer. É? Você falou de ir pro Rio Grande do Sul e minha mulher comprou a passagem no mesmo dia? É, vi, cada um com seus problemas. Ai, rei do céu, não dá não, hein? Mas aqui é moda, as mulheres tudo bonita, elegante e com a bota branca de galocha no pé. E aí tem umas que tem com cadarço, sem cadarço. Aqui na TV a gente tem umas parecidas, né? Preta, de chuva. Isso é, dessa daí mesmo. Se eu pintar de branco, resolve. Ou se na Seraleu ou no atacadão nem duro, se na compra mais barata. Vem comigo, vamos ver. Primeiro, falar do nosso futebol maringaense que agora vai ter dois times na primeira divisão. É isso mesmo. O time que começou do zero em Maringá, o Aro... Eu tenho que aprender, eu vou perguntar pro Alex como é que fala o nome do time dele. Porque um fala que é Aroco, o outro fala que é Aroco, o outro é Aroco. É, o Alex, me ensina a falar o nome do seu time aí. Mas o mais importante é que o Samurai foi pra primeira divisão do Paranaense. E a nossa equipe acompanhou. Vai, Samurai! O Aroco de Maringá entrou em campo com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo da semifinal da segunda divisão do Campeonato Paranaense contra o PSTC de Cornélio Procópio por 1 a 0. E jogava pelo empate. Por isso, viu o time visitante nos primeiros minutos ameaçar. Mas os chutes paravam nas defesas do goleiro Thiago, do Samurai Black. Mas o Aroco não ficou atrás por muito tempo. E logo aos 20 minutos depois dessa jogadaça, Thiago Miranda deu o passe para André Carlos, que recebeu dentro da área e abriu o placar para o time de Maringá. Após o gol, os dois times criaram novas chances. E por pouco, não marcaram. O que aconteceu somente no segundo tempo. E de novo com o Aroco. Aos 21 minutos depois da cobrança de lateral, Matheus Martins recebeu o passe, passou pelo zagueiro do PSTC e mandou no cantinho para ampliar o placar para o Samurai Black. Aroco 2, PSTC 0. Mas o PSTC tentava permanecer vivo na partida e somente 3 minutos depois respondeu com o zagueiro Gatti, que fez este gol, diminuindo o placar. A partir daí, as duas equipes tiveram novas chances, principalmente o time Maringaense. Mas o jogo terminou mesmo em 2x1. No final da partida, jogadores e comissões técnicas ainda deixaram essa cena lamentável de uma confusão que acabou na expulsão de alguns atletas. Somente quando os ânimos foram acalmados que a torcida do Aroco pôde invadir o gramado para comemorar junto com os jogadores a vaga na final da segunda divisão e o acesso para a primeira divisão do Campeonato Paranaense de 2023, que agora terá dois times de Maringá, o próprio Samurai Black e o Maringá Futebol Clube. Tem as duas equipes, vai ter essa rivalidade, mas acho que é a rivalidade aqui dentro de campo. Eu acho que fora de campo a gente tem que trabalhar, tem que criar uma estrutura legal, tem que fazer algo do tamanho da nossa cidade. É bom para a cidade, para ter mais jogos, para o povo da cidade poder acompanhar os dois times aqui, torcer a favor e quando for o clássico, aí fica a decisão do torcedor. Com a vitória sobre o PSTC, o Aroco vai enfrentar agora o Foz do Iguaçu, que venceu o Andraus nos pênaltis. Os jogos da final estão marcados para os próximos dois domingos, mas como o time maringaense teve uma campanha melhor durante toda a competição, poderá fazer o jogo final em casa no dia 12 de junho. Na final, a gente pretende contar com mais torcedor, que a população de Maringá venha nos prestigiar e que possamos fazer um grande caldeirão para conquistar o título. Vamos comemorar hoje, a partir de amanhã já pensamos na final contra a equipe do Foz, que é uma equipe fortíssima também, foi merecedora do acesso e tem muito tempo até 2023. Clube que tem tudo para crescer e chegando agora à primeira divisão é manter, se manter o projeto, o trabalho que está tendo, bem estruturado, a tendência é só melhorar daqui para frente. Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande por esse clube, que eu estou desde o primeiro jogo, desde o primeiro ano do clube, consegui o acesso ao ano passado, o título. E quando eu cheguei esse ano, o intuito era o mesmo, de chegar e fazer história com o clube. Então, Deus vem me abençoando muito, cara, desde o ano passado, desde que o Aruko entrou na minha vida, Deus vem me abençoando muito. Teve o planejamento, não foi fácil, foi complicado. A gente sabe que o futebol não é fácil, mas eu acho que o resultado era o esperado. Muitas equipes que têm uma tradição já dentro do futebol caranaense, todas tentaram, mas nós, não vou falar que fomos competentes, mas acho que fomos melhores aí durante a competição e eu acho que valeu pelo grupo, valeu pela diretoria, pelos torcedores que vieram até o estádio, né? A gente fica muito feliz com isso, com essa entrega também. E agora é comemorar, estamos na elite do futebol paranaense, né? Parabéns, parabéns pra esse rapaz. Volta ali a imagem do Alex pra mim. Volta aqui a imagem do final. Parabéns a esse rapaz, maringaense. E, ô Alex, tô falando de você agora. Conheço a família dele, conheço o pai dele, que fez muito pelo futebol de Maringá, do Paraná e do Brasil. Esse menino foi convocado pra seleção, foi pro Japão, decidiu jogar com a camisa japonesa, fez bonito lá no Japão, mas defendendo as cores, que é o coração dele, do Japão e do Brasil. E ele voltou, a esposa dele, com os filhos dele, está em Maringá. Eu vejo sempre o Alex ali, correndo ali, fazendo a atividade física dele, porque ele não parou de treinar no Parque do Ingá. E ele veio com pensamento, porque, pro povo saber, só tem mais do futebol lá. Os japonês, sim, a colônia japonesa, que é um time no Brasil, isso quem me falou é uma pessoa que entende muito. Coloquem mais do futebol lá, ô Jô, do jogo. Enquanto eu falo aqui, os japoneses que é um time no Brasil, só pra vocês entenderem. E aí viram no Alex, que defendeu a camisa do Japão, pra ser o homem deles aqui no Brasil. E eles poderiam comprar qualquer time do Brasil inteiro, não é? Poderiam comprar os times que tá aí pra... Não, eles começaram do zero, do nada, na terceira divisão. Passou da terceira pra segunda. Da segunda, passou pra primeira agora. Então esse time vai dar muita alegria. Então parabéns ao Alex. Põe o número do meu WhatsApp aqui, os jogadores tão me assistindo lá. Número do WhatsApp pra você dar os parabéns pro novo time de Maringá também. Vai lá, escreve a palavrinha. Parabéns pra você homenagear aí a diretoria do Aroco, de homenagear o Alex, que eu falo dele, porque ele que é o dono do time, é ele que é o representante do time. E a comissão técnica também que fez bonito. Vou colocar o WhatsApp no ar pra você mandar os parabéns pros jogadores lá. Que fez bonito, mas bonito mesmo ontem no Estádio Livre. Coloca o meu WhatsApp no ar, tá aí, ó. Dois times na primeira divisão. Aí, claro, tem torcedor que vai torcer pro Aroco, tem torcedor que vai torcer pro Maringá. Eu sou daquele time que vou torcer pros dois, porque eu gosto de futebol. E eu vou torcer tanto pro time Samurai, como também pro time do Maringá, que eu já fui lá, como de fazer a propaganda do Maringá nesse ano, né. Então eu vou torcer pros dois, porque o importante é nós termos futebol. Parabéns, viu, Alex? Parabéns aí a diretoria. Parabéns aos jogadores. Montar um timão pro ano que vem. Isso, montar um timão mesmo pro ano que vem, pra essa turma da capital que vem pro interior. Querendo falar quem são os bambambã. O Maringá já botou eles no lugarzinho deles esse ano. Agora com o Aroco junto, agora vamos botar eles no lugarzinho deles, cada um no seu quadrado. E Maringá, eles vão ter que vir respeitar nosso futebol Maringáense. Parabéns, dois times no campeonato paranaense da primeira divisão. Vai Maringá, vai Samurai. Eu vou aprender a falar o nome do time, porque eu tô falando Samurai. O Bruno, é Aroco. Como é que é o nome do time, Bruno? É o Aroco Samurai Black. Aroco? Aroco. É, cada vez que você fala, o O fica diferente, velho. Força no O do final, é Aroco. Aroco. Isso. Ah, tem que forçar no O. Isso. É igual o time Força em campo. Beleza. Briga Aroco. É assim? Aí, boa. Aroco. Beleza. Agora vem comigo, deixa eu falar uma coisa, ó. Maringá tem dois times de futebol na primeira divisão. Dá aula pro pessoal da prefeitura de Maringá. Tumas da prefeitura. Ô moçada, vamos caprichar com o nosso estádio de futebol. A arquibancada tá rachada. A arquibancada tá caindo. E vocês não fazem nada. O campo de futebol tem mais formigueiro do que os canteiros centrais das avenidas de Maringá. O jogador tá levando picada de formiga, porque tá cheio de formigueiro no campo do estádio. Eles devem uma vergonha pra nossa cidade. Aí vai falar, o estádio é mais bonito, tem pista de corrida em volta e não sei o quê. Vocês não conseguem matar as formigas do campo, moçada. Pelo amor de Deus. E olha que gastaram um monte com dinheiro aí. Nossa, vamos fazer o estádio e não sei o quê. Vamos fazer o campo. Vai apertar um botão lá, vai jogar água pra tudo quanto é lá. Vocês não conseguem matar as formigas do campo. Que vergonha, que vergonha. Vamos dar uma melhoradinha no campo pro ano que vem, pra nós não passar vergonha. Se a gente vai começar a falar. Vamos jogar onde? Vamos jogar lá no formigueiro de Maringá. Que vergonha. E é o estádio, é municipal, né? Então, vamos cuidar do campo, moçada. Pelo amor de Deus, hein? Mochilinho que chamando. Vamos lá. Mochilinho que chamando. Deixa eu ver onde que tá a nossa reporte. Espera um pouquinho. Não consegui definir onde que ela tá, não. Letícia Ribeiro em... Olha lá, moleque. As meninas tão saindo lá do Instituto de Educação. Ela deve tá na área central de Maringá. Espera um pouquinho que...